Bom, vamos lá. 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 Vamos lá. Bom, 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 vamos lá. o 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